Bem-vindo a lição 1, revisão dos conceitos básicos em Java. Antes de entrar em outras características do Java, inicialmente iremos revisar alguns assuntos que vimos no primeiro módulo do curso. Esta lição fornece uma discussão breve sobre os diferentes conceitos de orientação a objetos em Java. Ao final desta lição, o estudante será capaz de Explicar e usar os conceitos básicos de orientação a objetos em seus códigos, classes, objetos, atributos, métodos e construtores. Descrever conceitos avançados de orientação a objetos e aplicá-los na codificação, pacote, encapsulamento, Abstração, Herança, Polimorfismo e Interface Descrever e utilizar as palavras-chaves This, Super, Final e Estatic Diferenciar entre Polimorfismo por Overloading e Override Modelagem orientada a objetos é uma técnica que possui o foco na modelagem de objetos e classes, baseados no cenário de um mundo real. Ela dá ênfase ao estado, comportamento e interação dos objetos. Possibilita o benefício do desenvolvimento rápido. Aumenta a qualidade, fácil manutenção, a facilidade de alterações e a reutilização do software. Classe Permite definir novos tipos de dados. Serve como um referencial, a qual é um modelo para os objetos, que é possível criar utilizando este novo tipo de dado. Objeto É uma entidade que possui um estado, um comportamento e uma identidade com um papel bem definido no escopo do problema. É uma instância real da classe. Sendo assim, é chamado de instância da classe. Atributo Refere-se ao elemento dos dados de um objeto. Ele armazena informações sobre o objeto. É também conhecido como dado do objeto, atributo do objeto, propriedade ou campo. Método Descreve o comportamento de um objeto. Em linguagens relacionais, seria comparado a uma função ou procedimento. Construtor É um tipo especial de método, que é utilizado para a construção ou criação de um novo objeto. Pacote Refere-se ao agrupamento de classes e subclasses. Sua estrutura é análoga à de um diretório. Encapsulamento Princípio de ocultar a modelagem ou as informações de implementação que não são referentes ao objeto atual. Abstração Princípio de ignorar os aspectos subjetivos, que não são relevantes, para o real propósito em prol de se concentrar mais diretamente naqueles que são. Herança Princípio que surge com a relação entre classes. Uma classe é a superclasse ou a classe pai de outra. É relativo às propriedades e aos comportamentos recebidos pelo antecessor. É também conhecida como uma relação E1. Considere a seguinte hierarquia de classes. Superhero como classe pai, Flying Superhero e Underwater Superhero como classe filha. Note que Flying Superhero é 1 Superhero e Underwater Superhero é 1 Superhero. Polimorfismo Habilidade de um método poder assumir diferentes formas. Literalmente, Poli significa muitas, Enquanto Morph significa forma. Interface É o contrato na forma de uma coleção de declarações de métodos e constantes. Quando uma classe implementa uma interface, Ela se compromete a implementar todos os métodos declarados nesta. Esta é a síntaxe para se declarar uma classe. Modificador, Opcional. Palavra-chave class. Nome da classe. Declaração de atributos. Declaração de construtor. Declaração de método. Este é um exemplo para declarar a classe Superhero. Class Superhero. String Superpower. É um array. Em seguida temos um método. Set Superpowers. Ele recebe um atributo Superpower e incrementa no atributo da classe. Print Superpowers. Lista todas as ocorrências do array Superpowers da classe. Para se declarar um atributo. Modificador, Opcional. O tipo do atributo. O nome do atributo. E o valor padrão deste atributo. Opcional. Neste exemplo, Declaramos os seguintes atributos. StudNum. Do tipo String. Tipo de acesso particular. Graduation. Com valor inicial false. Do tipo Boolean. Tipo de acesso público. UnitsTaken. Valor inicial 0.0f. Do tipo Float. Tipo de acesso protegido. College. Do tipo String. Tipo de acesso. Default. Esta é a síntax para declararmos métodos. Modificador. O tipo do retorno. Nome. Entre parentes. Nenhum ou muitos argumentos. Abre chaves. Instruções do método. Fecha chaves. Nesta classe. Foram declarados três métodos. GetData. Retorna um inteiro. SetData. Recebe como argumento. IntData. E retorna. Vazio. SetMaxData. Recebe dois argumentos. IntData1. E IntData2. E também retorna vazio. Para declararmos construtores. Colocamos o modificador. Nome da classe. Entre parentes. Os argumentos do construtor. Entre chaves. As instruções deste construtor. O nome do construtor. Deve ser o mesmo nome da classe. O único modificador. Válido para construtores. São Public. Protect. E Private. Construtores não possuem valor de retorno. Temos nessa classe. Dois construtores. O primeiro. Public. ConstructorDemo. É o chamado construtor padrão da classe. O segundo. ConstructorDemo. Recebendo um argumento. IntData. Para construirmos um objeto a partir de uma classe. Utilizamos a palavra chave new. Seguida por uma chamada ao construtor desta classe. Por exemplo. Construct OBJ. OBJ igual a new. Construct OBJ. Para acessar os elementos de um objeto. Utilizamos a anotação do ponto. É utilizada da seguinte forma. Objeto. Ponto. Elemento que desejamos acessar. Por exemplo. Para acessarmos o método length. Da string. Basta apenas colocarmos. O nome da string. Ponto. Length. Para indicar. Que uma determinada classe. Pertence a um pacote em particular. Utilizamos a seguinte síntax. Package. Nome do pacote. Ponto e vírgula. Para importar outros pacotes. Utilizamos. Import. Nome do pacote. Ponto. Elemento acessado. Ponto e vírgula. Com isso. O seu código fonte. Terá o seguinte formato. Declaração do pacote. Declarações da importação. Declaração da classe. Por exemplo. Indicamos que esta classe. Pertence ao pacote. Registration. Ponto. Report. Estamos importando. Todas as classes do pacote. Registration. Ponto. Processing. Também estamos importando. A classe list. Do pacote. JavaUtil. Por fim. Declaramos a nossa classe. MyClass. A tabela seguinte. Resume os modificadores de acesso em Java. Dentro da mesma classe. Private. Acessa. Default. Acessa. Protected. Acessa. Public. Acessa. Dentro do mesmo pacote. Default. Acessa. Protect. Acessa. Public. Acessa. Em pacotes diferentes. Protect. Acessa. Public. Acessa. Em pacotes diferentes. Não sendo a mesma subclasse. Apenas. Public. O encapsulamento protege os elementos da implementação de uma classe. Pode ser realizado utilizando o modificador de acesso particular na declaração dos atributos. O exemplo seguinte protege o atributo secret. Note que este atributo é indiretamente acessado por outras classes utilizando os métodos get e set. Para se criar uma classe filha ou uma subclasse com base em uma classe existente utilizamos a palavra chave extends na declaração da classe. Uma classe pode estender qualquer classe desde que ela não possua o modificador final. Por exemplo classe point. Em seguida temos a classe colored point que extends point. Resultado. A classe colored point automaticamente herda os atributos int x e int y. Um método de uma subclasse pode modificar um método de uma superclasse. Quando a subclasse define um método cuja assinatura é idêntica ao método da superclasse. A assinatura de um método é informação encontrada no cabeçalho de definição deste. A assinatura inclui o tipo de retorno, o nome e a lista de argumentos do método. Os modificadores de acesso e outras palavras chaves, tais como final e static, não estão incluídos na assinatura. Repare no exemplo. Na superclasse temos um método chamado void display int n. E na subclasse que extends superclasse temos o mesmo método void display int k. O nome do atributo não importa. O método chamado é determinado pelo tipo de dado do objeto que invoca o método. Os modificadores de acesso dos métodos não precisam ser os mesmos. Contudo os métodos polimórficos devem ter modificadores de acesso igual ou menos restritivo que os métodos originais. O método override method da superclasse possui o modificador de acesso default. O único modificador mais restritivo que esse é o private. Sendo assim, subclasse 4 provoca um erro de compilação, porque ela tenta modificar o método override method na superclass. A forma genérica para um método abstrato é a seguinte. Abstract, modificador, tipo do retorno, nome e a lista de argumentos. Uma classe que contém um método abstrato, obrigatoriamente deve ser declarada como uma classe abstrata. Na seguinte forma. Abstract, class, nome da classe. A palavra-chave abstract não pode ser aplicada para construtores ou métodos estáticos. É importante lembrar também que classes abstratas não podem servir para a construção de objetos, desde que seus métodos sejam implementados. Classes que estendem uma classe abstrata são obrigadas a implementar todos os métodos abstratos. Caso contrário, a subclasse deverá ser declarada também como abstract. Declaramos uma classe abstrata, Superhero, com o método abstrato DisplayPower. As classes Superman e Spider-Man que estendem Superhero, são obrigadas a implementar o método DisplayPower. Declarar uma interface é basicamente como declarar uma classe. Entretanto, ao invés de utilizar a palavra-chave class, utilizamos a palavra-chave interface. Atributos são implicitamente static e final, e são obrigados a serem inicializados com o valor constante. Como na declaração de uma classe de alto nível, uma classe pode implementar uma interface existente, utilizando a palavra-chave implementes. Esta classe é obrigada a implementar todos os métodos da interface. Uma classe pode implementar mais de uma interface. O exemplo a seguir demonstra como declarar e utilizar uma interface. Temos a interface MyInterface, com o método abstrato, void e método. Cuidado, este método não é default, este método é público. Em seguida, temos duas classes que implementam esta interface. MyClass1 e MyClass2. A palavra-chave Diz pode ser utilizada pelas seguintes razões. Diferenciar atributos locais dos atributos de classe. Referenciar objetos que invocam métodos não estáticos. Referenciar outros construtores. Como exemplo, considere a seguinte classe, onde data funciona como um atributo e um argumento ao mesmo tempo. Este próximo exemplo demonstra como este objeto é implicitamente referenciado, quando seus elementos não estáticos são invocados. Vamos rever o significado de polimorfismo por overload. Um construtor, assim como um método, pode ser modificado. Métodos diferentes numa mesma classe podem compartilhar o mesmo nome, desde que a lista de seus argumentos sejam diferentes. Métodos overloading precisam diferir no número ou no tipo de seus argumentos. Neste exemplo, temos dois construtores, e a referência Diz é utilizada a outras versões do mesmo construtor. O uso da palavra-chave Super está relacionado com herança. É utilizada para chamar construtores da superclasse. Também pode ser utilizada como a palavra-chave Diz, para referenciar os elementos da superclasse. Vejamos o exemplo a seguir. Em class Person, existe o construtor que recebe String FName e String LName. Uma classe Student que StendPerson. Nesta classe, o construtor que recebe String FName, String LName, String SNum. Dentro do método construtor, chamamos o construtor pai, através da palavra-chave Super. Super FName LName. Podemos utilizar a palavra-chave Super também para referirmos a atributos e a métodos da nossa superclasse. A palavra-chave Static pode ser aplicada a elementos de uma classe. Permite que atributos ou métodos das classes sejam acessados antes que qualquer instância da classe seja criada. Um atributo da classe possui o acesso global para a classe. Isso significa que o atributo pode ser acessado por todas as instâncias da classe. Métodos estáticos podem ser invocados sem necessitar criar uma instância da classe. Todavia, eles só acessam os elementos estáticos da classe. Além disso, eles não podem fazer referência aos objetos Diz ou Super. A palavra-chave Static pode também ser aplicada aos Free Blocks. Estes são chamados de blocos estáticos. Estes blocos são executados somente uma vez, quando a classe é carregada. Eles são usualmente utilizados para inicializar atributos estáticos da classe. Neste exemplo, temos a ação da palavra-chave Static agindo em três situações. A primeira, criando um atributo inteiro com o nome A. A segunda, criando um método com o nome StaticMethod. E a terceira, criando um FreeBlock estático. A palavra-chave Final pode ser utilizada para atributos, métodos e classes. Para lembrar da função da palavra-chave, simplesmente lembre-se que ela restringe a modificação de atributos, métodos e classes. A palavra reservada Final pode ser colocada antes ou depois dos modificadores. Por exemplo, é possível trocar a ordem de um Final e um Public. Um atributo definido como Final não pode ser modificado, uma vez que seu valor foi determinado. Um método declarado como Final não poderá mais ser modificado na classe filha. Uma classe Final não poderá mais ser herdada, ao contrário das classes comuns. Uma classe interna, ou Inner Class, é uma classe declarada dentro de uma outra classe. Para acessarmos os elementos da classe interna, precisamos de uma instância da classe interna. Métodos de uma classe interna podem acessar diretamente os elementos da classe externa. Elementos de uma classe interna podem acessar diretamente os elementos de uma classe externa. Vejamos o seguinte exemplo. A classe Alter Class possui uma Inner Class. No Public Static Voidman, criamos primeiro um objeto de Alter Class. Através desse objeto, podemos construir um objeto da nossa Inner Class. E acessarmos os atributos e os métodos desta. Nesta lição, vimos conceitos da orientação ao objeto, Design de orientação ao objeto, Classe, Objeto, Atributo, Método, Construtor, Pacote, Encapsulamento, Abstração, Herança, Polimorfismo, Interface. Estrutura de codificação Java, declarando uma classe Java, Declarando atributos, Declarando métodos, Declarando um construtor, Instanciando uma classe, Acessando os elementos de um objeto, Pacotes, Modificadores de acesso, Encapsulamento, Herança, Override de métodos, Métodos e classes abstratas, Interface, Palavra-chave Diz, Palavra-chave Super, Palavra-chave Static, Palavra-chave Final, Classes internas, Os seguintes parceiros, Tornaram o Jedi possível em língua portuguesa, Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudin e CNBB. ила com todos nós, com certeza da dor. FIM aqui para nós. cede para nós. Meio Sim. FIM lá, !.